E a bobina diz, remova as mangueiras, solte os parafusos e os tubos de aquecimento. Remova os sensores de fase e de pressão de óleo. Remova a tampa de válvulas, observando a sequência da extremidade para o centro. Solte as portas de fixação dos balancins, aproximadamente 4 voltas. E remova as varetas. Ordene as varetas para que elas sejam instaladas nas mesmas posições que se encontravam. Em seguida, solte os parafusos de fixação do cabeçote nesta sequência. Agora, remova o cabeçote. No próximo passo, instale a ferramenta especial para travar o volante e remover o parafuso de fixação da colia. Remova-a da árvore de manivelas com o auxílio de um sacador universal. Remova o esticador da correia, o sensor e a tampa de distribuição. Solte os parafusos e retire as tampas laterais. Remova os puxos hidráulicos, identificando-os para que sejam montados nas mesmas posições. Remova a tampa e retire o eixo acionador da bomba de óleo. Solte os parafusos de fixação da flange da árvore de comando e remova-a com cuidado. Coloque-a na posição vertical para evitar que empene. Em seguida, solte os parafusos de fixação do platô e remova-o juntamente com o disco de embreagem. Ainda com o volante travado, solte os seus parafusos de fixação. Remova a carcaça inferior da embreagem, gire o motor, solte os parafusos de fixação, remova o cárter e a junta. Remova o conjunto da bomba de óleo. Verifique se as capas das vielas estão marcadas. Solte as porcas das capas das vielas. Remova os conjuntos êmbolo e viela com o auxílio do guia. Para desmontar as vielas, utilize as ferramentas especiais. Com o auxílio da prensa, remova o pino dos pistões, lembrando que sempre que os pistões forem removidos, eles ficam deformados, sendo impossível a sua reutilização. Agora, solte os parafusos de fixação das capas dos mancais principais e remova as capas juntamente com os casquilhos. Retire o vedador traseiro. Remova a árvore de manivelas e coloque-a na posição vertical para evitar que empene prendendo-a no volante. Remova os casquilhos do bloco. Agora que já desmontamos o bloco do motor, vamos ver o procedimento correto para desmontar e inspecionar o cabeçote. Com o auxílio de ferramenta especial, remova as travas das válvulas. Retire as válvulas identificando-as. Com uma escova, limpe as câmaras de combustão dos orifícios das válvulas. Após esta operação, remova os resíduos com o ar comprimido. Inspecione as válvulas quanto à queima das cabeças, trincas e desgastes das hastes. Verifique a folga entre a haste da válvula e o guia em pontos diferentes. Se o valor encontrado estiver fora das especificações, alargue as guias de acordo com as instruções do manual de reparações. Após a desmontagem do motor, lave todos os componentes e séquios com o ar comprimido. Inspecione-os e substitua todos os que estiverem danificados ou fora de especificação. Para a montagem das válvulas do cabeçote, instale as válvulas, a mola e o prato. Para a montagem das válvulas do cabeçote, instale as válvulas, a mola e o prato. Comprim no conjunto com a ferramenta especial, instale o vedador Oren. Posicione as travas. Solte a ferramenta com cuidado para não danificá-lo. As medidas para ajustes das folgas, como medição do colo da árvore de manivelas, ovalização, conicidade do cilindro e folga entre engrenagens da bomba de óleo, etc., encontram-se em literatura técnica própria. E você deve consultá-la sempre. E assim completamos a primeira parte da nossa fita que tratou da desmontagem do motor. E para saber se você entendeu tudo, vamos responder ao questionário da apostila. Nós voltaremos daqui a pouco para tentar montar tudo isso. Eu espero que não sobe nenhuma peça. Muito bem. Então, acertou todas as respostas? Mesmo assim, consulte sempre as informações de ajuste de torque no manual de reparações. É importante que você tenha certeza de estar fazendo as operações corretamente para executar um serviço nota 10. O nosso cliente merece isso e muito mais, certo? Bem, após termos feito a inspeção e medição dos componentes e substituído aqueles fora das especificações, vamos iniciar a montagem do motor. Mas antes, vamos ver a remoção e instalação das buchas do comando de válvulas. Para remover as buchas, você vai utilizar esta ferramenta especial da seguinte maneira. Instale o cubo da ferramenta na bucha do mancal número 1 com o ombro voltado para o interior do motor. Rosqueie o parafuso no cubo. Encorte o copo de apoio no bloco do motor e segurando o parafuso com uma chave, rosqueie a porta. Repita a operação para as demais buchas. Com a mesma ferramenta, monte as novas buchas apontadas de dentro para fora no bloco e com os orifícios de lubrificação alinhados no sentido longitudinal. Feito isso, vamos iniciar agora a montagem do motor. Comece montando os casquilhos principais em seus alojamentos no bloco. Observe que estes possuem orifício e canal de lubrificação. Lubrifique os casquilhos e instale a árvore de manivelas cuidadosamente. Logo em seguida, instale a capa dos mancais principais. Aplique uma pequena quantidade de adesivo para motores nas bordas de assentamento da capa do mancal traseiro e aperte parcialmente os parafusos. Observe a localização correta dos mancais onde os números marcados deverão ficar voltados para a parte traseira do motor. Bata levemente com o martelo plástico na árvore de manivelas nos dois sentidos para assentar os mancais. Mas antes do apeto final, vamos aproveitar para instalar o vedador traseiro. Para isso, dê um torque de 4 a 6 Nm no mancal. Com o guia do vedador instalado, monte o vedador com os lábios já lubrificados com as ferramentas especiais. Preste atenção. Feito isso, retire o guia do vedador e instale a ferramenta especial apertando os parafusos também com um torque de 4 a 6 Nm a fim de manter o vedador em sua posição. Pronto. Agora é só apertar os parafusos com o torque especificado. Agora nós vamos acompanhar a montagem e instalação do conjunto êmbolo e viela. Para instalar o novo êmbolo na biela, aqueça-a na região do furo do pino a uma temperatura de 315 graus centígrados. centralize o pistão logo em seguida e instale o pino até o batente. Preste atenção no posicionamento do êmbolo na biela de modo que o orifício de lubrificação fique voltado para a esquerda quando a marca da cabeça do êmbolo estiver voltada para a sua frente. Lubrifique os anéis e as paredes dos cilindros com o óleo de motor limpo. Na montagem dos anéis do êmbolo observe as posições corretas. A linha trastejada representa o pino e a seta indica a parte dianteira do motor. Mantenha as pontas do anel espaçador B perpendicular ao pino da biela deste lado. Mantenha as pontas do barco da biela deste lado.